Cerca de 6 milhões de pessoas em todo o país ainda não fizeram o saque das contas inativas do FGTS. São quase 2 bilhões de reais que estão disponíveis para o trabalhador que pediu demissão ou teve o contrato de trabalho finalizado por justa causa até dezembro de 2015. O prazo para a retirada do dinheiro vai até a próxima segunda-feira, dia 31 de julho. Para retirar o benefício, é preciso se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal com o número de inscrição do PIS-PASEP, documento de identificação e carteira de trabalho. Para quem optar em fazer o saque nas casas lotéricas, precisa ter em mãos o cartão cidadão com a senha e documento de identificação do beneficiário. Mais informações no site da Caixa, que é o www.caixa.gov.br.